Música Doutor Miquelas Fernandes tem uma história, não só política no Amazonas, mas principalmente na advocacia. O seu vice especialmente na justiça do trabalho. Então é uma chapa que reúne a questão política com a questão ética. Quem tem a ganhar é o cidadão e o jurisdicionado amazonense. O país mudou com pessoas que nunca estiveram no poder. A renovação no poder é a certeza de que o mundo evolui, porque se somente as mesmas pessoas estiverem no poder, o mundo fica estagnado. Então quanto mais renovação, melhor para o mundo, melhor para a sociedade. Música